A gente vai falando que a Prefeitura de Três Lagoas, ela vai fazer a desapropriação de áreas, gente, para criar um parque urbano ali no entorno da primeira e da segunda lagoa aqui em Três Lagoas. A ideia da Prefeitura é urbanizar essa região, assim como aconteceu com a Lagoa Maior. Um projeto para criar um parque urbano no entorno da primeira e segunda lagoas de Três Lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e a ampliação de ações ambientais na região, foi apresentado na semana passada em audiência pública realizada na Câmara Municipal. A ideia da Prefeitura é urbanizar as duas lagoas, assim como ocorreu com a Lagoa Maior, conforme o estudo apresentado. Esse estudo foi desenvolvido na região da Lagoa do Meio e na Lagoa Menor, propondo um uso futuro daquela região. Então, as pessoas que vão até aquela região hoje veem que não tem uma urbanização consolidada, não tem lá estruturas públicas, justamente por serem áreas privadas. Então, esse estudo propõe ali um caminho para que essas áreas sejam convertidas em áreas públicas, em torno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, e estruturas como existem na Lagoa Maior possam ser instaladas. A gente acredita que as estruturas que têm que ser instaladas ali têm um cunho ambiental muito maior. Então, no sentido de que a gente faça um plantio de árvores, todo o entorno ali, mais adensado, ou seja, mais número de árvores do que existe na Lagoa Maior, que possa haver outras estruturas como inuminação pública, pista de caminhada, pavimentação de algumas ruas mais distantes da Lagoa, para dar acesso à população naquele local. Então, tudo isso tem todo um planejamento, justamente por serem áreas particulares. Segundo o biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Flávio Fardim, relator do estudo de concepção e uso futuro da região das duas lagoas, realizado pela Prefeitura em parceria com a empresa Howard Engenharia, é vedado o loteamento no entorno da primeira e da segunda lagoa, que são consideradas unidades de conservação ambiental. Então, aquela região ali da Lagoa do Meio, da Lagoa Menor e do entorno, é vetado a presença de loteamentos e alguns parcelamentos do solo ali, devido à existência do Monumento Natural das Lagoas, que é uma unidade de conservação e, por ser uma unidade de conservação, ela tem uma série de restrições. Porém, quando a gente vai fazer o registro dessa unidade de conservação junto ao Imaçu, eles não reconhecem essa área como uma unidade de conservação. O que eles alegam? Que ali tem a falta de atributos naturais o suficiente para ser uma unidade de conservação. Só para a gente comparar o que é uma unidade de conservação, a gente tem o Parque do Pombo, que é uma área de mais de 8 mil hectares de cerrado, a gente tem rios preservados, vegetação, mais de 400 espécies de árvores nativas, então todo um bioma do cerrado preservado. Isso nós não temos nas lagoas. Então, o Imaçu veta essa inscrição no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação, não reconhecendo o Monumento Natural. Então, as próximas etapas agora, quais são? O monumento deixa de existir por meio de um projeto de lei e algumas áreas ali no entorno das lagoas do meio da Lagoa Menor passam a compor um parque urbano. Então, para isso, como são áreas particulares, a gente vai ter que delimitar essas áreas, apontar quais são essas áreas, decretar utilidade pública e regularizar a situação junto aos proprietários. Flávio ressalta que esse é um processo que não é tão rápido em decorrência da necessidade de desapropriação e indenização dos proprietários de áreas na região. É um caminho que é um pouco mais longo, é um caminho que vai demandar um tempo, né? A gente não pode falar assim, ah, em breve já vai estar aberto. Não, são áreas particulares, a gente tem que respeitar o fato de serem áreas particulares, regulares, que têm ali seus proprietários, que são donos dessas áreas há muitos e muitos anos. Como a gente sabe, aquela região tinha muitas olarias antigas, pessoas que moram ali de fato, tem horta, tem uma série de atividades que são desenvolvidas no entorno e para a gente converter essas áreas em áreas públicas, vai ter que ter ali uma demanda de indenização desses proprietários. O projeto de urbanização desse parque prevê, inclusive, a interligação da primeira com a segunda lagoa. Com esse projeto, a gente quer justamente fazer essa interligação entre a lagoa do meio e a lagoa menor. Isso não é possível fazer com a lagoa maior, porque todo o bairro interlago está ali naquela região, então é impossível, mas as duas a gente acredita que é possível devido à urbanização não ter chegado nessa região ainda. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, tem a intenção de construir a sede própria da prefeitura na região dessas lagoas, o que não haveria impedimento, uma vez que alguns parques podem ter edificações de órgãos públicos. É uma possibilidade, a gente, a prefeitura não se manifestou oficialmente referente a esse fato, é uma possibilidade que ainda está sendo analisado. Mas é uma área de um parque, o parque pode ter diversas edificações de uso público. Vamos comparar com a lagoa maior. A lagoa maior tem diversas edificações, tem as quadras poliesportivas que são cobertas, é um prédio grande, só que a gente pega ali o entorno da lagoa, ele é relativamente pequeno. Tem pontos da lagoa que estão bem próximos à rua que dá acesso ali. Então, na lagoa menor, como não é uma área urbanizada ainda, a gente está fazendo uma área um pouco mais abrangente, no sentido de a gente poder ter uma área de um parque, um parque grande. Acho que Três Aguas merece esse cuidado. A gente pega as grandes cidades aqui, até Campo Grande, que é uma cidade de referência aqui para a gente. Ela tem encravado no meio dela grandes parques que a população usa intensivamente. Parques com áreas vegetadas, revegetadas, ou seja, áreas que foram plantadas, áreas extensas, que as pessoas fazem piquenique, frequentam, fazem caminhada. Então, a gente acha que Três Aguas merece esse cuidado, merece ter uma área que as pessoas possam utilizar e uma área grande para ser preservada. A gente acha que Três Aguas merece esse cuidado.